A Erika de Moração, então sejam em oração também, viu? Além do Felipe, espero que vocês estejam jogando por ele, também estamos aqui na companhia da nossa querida Ivone Alencar, mandando um bom dia pra gente, lá de São Luís de Maranhão. Abate, entro em recado conosco, tudo bem? Um abraço pra você. E a Lilian Ruiz, que disse bom dia, bom dia a todos, gosto muito dessa canção e do projeto Escola. Ótima terça-feira, e fiquem na paz, um beijo, e eu espero que o projeto que eu quero esteja indo muito bem. Olhem também por isso, pessoal. Nós vamos fazer o devocional de hoje, daqui a pouquinho. O título é Tempo de Guardar, e a leitura bíblica está no Salmo 104, versículo 5 e 6. O título é Tempo de Guardar, e a leitura bíblica está no Salmo 104, versículo 5 e 6. O título é Tempo de Guardar, e a leitura bíblica está no Salmo 104, versículo 5 e 6.